Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje nós vamos fazer um pouquinho de paint over. De pintura por cima. Por que a gente fala paint over, né? Só fala que vai pintar por cima, não sei o que. Ai, a dominação dos Estados Unidos. Então, gente, o que nós vamos fazer? Eu escolhi uma arte que eu peguei lá no Twitter. Eu pedi pra vocês enviarem pra mim lá. Então, Guilherme, eu perdi essa oportunidade. Por quê? Porque você não tava me seguindo no Twitter. Então, confere as minhas outras redes sociais aqui, porque eu converso com vocês lá. Eu peço coisas de vocês, coisas viram vídeos a partir de interações que a gente tem lá também, certo? Então, me segue lá, porque foi desses envios que veio esta belíssima arte aqui do Sr. Ruampi. Olha o Ruampi, que maravilha. E ele fez um desenho que tem tudo a ver com o que eu gosto ultimamente de fazer, que é retrato. Eu adoro. Eu sempre gostei e sempre vou gostar de fazer retrato. Acho que mais do que tudo. Porque o rosto tem tanta coisa legal. Especialmente no quesito de pintura. Porque, como você tem sentido nos últimos vídeos desse canal aqui, pintura pra mim tá virando também sobre essa etapa de construção de volumes. Construção dessa percepção tridimensional das formas, das superfícies. E o nosso rosto é rico demais em superfícies pra gente fazer esse tipo de coisa, certo? Então, eu queria fazer um pouquinho de ajustes nessa direção em cima do trabalho do Juan aqui. Porque eu gosto muito da iluminação. Eu gosto muito das cores que o Juan utilizou nesse rosto. Dá pra ver que ele prestou atenção em zonas da cor do rosto, né? A parte do queixo dele é mais azulada. O nariz e os lábios são mais avermelhados, né? E tem um brilho especular legal aqui na parte da roupa, né? Esse é o arroba dele lá no Twitter. Ele deixou uma assinatura bem discreta aqui embaixo. Então, o que eu queria comentar aqui? Eu queria comentar sobre elementos da anatomia facial e sobre essas transições e como você vai definir esses volumes, né? O Juan, ele... Acho que eu vou chamar de Juan em vez de... O Juan, o que ele fez? Aqui no rosto, ó, ele tomou algumas liberdades artísticas na hora de estilizar, na hora de simplificar e de fazer esse rosto ser mais interessante. Porém, eu sinto que tem algumas partes que estão com um nível de estilização e outras partes que estão com outro nível. Então, ao mesmo tempo que eu gosto dessa coisa de vamos fazer o nariz blocadão, eu sinto que o lábio e o nariz não conversam muito. O olho e o formato do rosto também, sabe? Eu sinto que tem um pouquinho de... Não sei, é a minha opinião, nesse momento, é que tá faltando integrar um pouquinho mais todas essas escolhas num estilo mais homogêneo. Eu tô achando muito dispari as decisões que estão acontecendo aqui. Pra além disso, tem essa coisa de como você tá resolvendo os planos. E o lugar que mais me chama a atenção aqui... São duas coisas, primeiro, que me chamam muita atenção aqui. Eu também não sei com que velocidade ele fez isso, com que proposta ele fez isso, né? Pode ter sido uma coisa mais rápida também. Mas esse pedacinho aqui, ó, de coisa sobrando... Tira ele! Mas, em especial mesmo, é esse canto aqui, ó. Esse cantinho aqui, eu acho que ele poderia valorizar mais como sendo mesmo... Essa estrutura bem poligonal. Quer fazer poligonal? Vamos poligonal então, sabe? E aí, se é pra ter cantos bem rígidos pra separar essas estruturas, que seja... Uma coisa que dá pra fazer também, ó... É isso que eu tenho feito aqui, se você reparou, olha só. Eu tô escolhendo alguns tons aqui... Deixa eu aumentar um pouquinho mais esse... E eu tô produzindo meio que esse tom de transição. Que, no caso, tá sendo um tom mais claro. Porque eu tô supondo que tem uma especularidade bem aqui nessa bordinha do nariz acontecendo, né? Também como talvez poderia ter aqui, talvez poderia ter aqui, né? Então, a gente pode continuar fazendo isso. Então, o que eu queria propor nesse vídeo é a gente tentar incorporar um pouquinho mais de anatomia facial aqui em alguns elementos. Tipo o nariz. Eu acho que o nariz é um dos lugares que poderia ganhar um pouquinho mais de amor anatômico. E eu não sei porquê. Tem alguns cantos do rosto... Não sei porquê não. Tem um motivo, né? Tem alguns cantinhos do rosto que eu já me acostumei a clarear mais do que os outros. E esse lugar aqui, ó... É um lugar que é muito bom pra você tacar um tom mais claro, assim. Quando é pra produzir essa separação aqui, sabe? Às vezes você não quer que essa separação seja tão pronunciada. E aí é a hora que você pode pegar um brush mais fofo e dar uma quebrada nisso, né? Mas muitas vezes eu gosto de fazer aqui. Eu adorei como você fez o cantinho aqui. Só que eu também acho que essa boca é muito grande pra ele. Então eu vou dar uma diminuída na boca dele aqui. Vou puxar esse cantinho, ó. Então repara que eu tô escolhendo o tom de sombra. Aí eu tô vindo pegando um tom mais claro. Eu vou até pegar um pouquinho mais claro pra tacar aqui bem nesse cantinho também. Aqui, às vezes, isso daqui funciona bem. Às vezes, não. Outra coisa que eu gosto é de fazer uma linha mais iluminada na beira dos lábios. Por algum motivo, os lábios tendem a fazer esse morrinho, né? Se você for ver o 3D do lábio, né? Ele, às vezes, tem esse morrinho aqui na parte. E esse cantinho aqui é bom pra acumular luz. Como se fosse uma beirinha ali que tem a tendência de fazer isso. Então vamos também reforçar aqui. Então eu tô só pegando a divisão de planos que já estava acontecendo aqui nesse desenho. E eu tô dando uma reforçada nela. Eu tô dando uma nova finalizada. Eu tô só deixando mais sharp, mais definido, mais duro essas transições aqui. Então aqui também é um lugar nesse lábio, né? Que eu sinto que talvez um pouquinho mais de um cantinho escuro favoreça. E outro lugar que também, às vezes, acaba tendo um brilho maior é entre o lado aqui e a descida. Muitas vezes tem um brilho aqui. Ó, esse queixo aqui tá genial. A forma como esse daqui tá quebrado aqui em planos, né? Então eu tô literalmente quadriculando o cara, né? Lógico que vai ter uma hora que você vai falar, não sei, tá muito quadrado. Vamos pegar aquele brush de borrar maravilhoso. E só dar uma tacadinha aqui. O ideal seria estar tudo dentro da mesma camada, né? Então eu até vou fazer isso. Eu vou pegar essas nossas rápidas edições aqui. Vou misturar. Pra gente poder dar uma leve borradinha aqui. Também tô a fim de cortar um pouquinho esse queixo aqui assim. Aqui eu quase acho que não deveria ter essa luz sobrando aqui no pescoço. Então eu vou reduzir um pouquinho. Aqui também essa parte da camiseta, sabe? Eu acho que dá pra subir um pouquinho mais. Ok. Mas assim, o Juan fez um trabalho muito legal aqui. E eu gostei muito mesmo. A orelha também eu tenho criado algumas manias com orelhas. E eu tendo a querer ver um shape mais assim hoje na orelha, ó. Certo? Então a não ser que ele seja um sujeito que de fato, por motivos aí de narrativa ou qualquer que seja, né? A lore do personagem, ele precisa de uma orelha pontuda. Mas se não for o caso, orelha mais quadradinha assim, eu acho legal. Em questão de anatomia de orelha também, tá bom. Não tá perfeito, mas tá muito bom. Eu acho bem legal. Já tem muita coisa aqui anatômica acontecendo. Eu me tornei um sujeito assim, gente. Eu não sei se foi a idade. Eu não sei o que foi que aconteceu comigo. Que eu virei o cara que olha pra orelha e quer ver ali algumas coisinhas específicas, sabe? E se eu não ver, eu vou ficar... Podia ter a orelha ali, né? Ninguém se importa. Mas eu fico vendo algumas coisinhas. Eu já fico assim, meio... Mas ali podia estar mais assim, não sei o quê. E no caso que eu quero dizer, quais são essas coisas, Guilherme, que você se preocupa com orelha? Um, é que a gente tenha de fato, né, ó, isso daqui acontecendo, ó, esse arco aqui entrando dentro do Y, né? E aqui a gente ter pelo menos esse pedacinho. Às vezes tem outras representações sobre esse esqueminha que tem aqui. Mas o que importa pra mim são esses três, sabe? Então se você tem esses três elementos, né, a voltinha aqui entra, o Yzinho aqui e essa bogotinha, pra mim tá show. E aí você já tem uma orelhinha um pouquinho mais anatômica. Você viu que a gente rapidinho conseguiu fazer algumas coisas, né? O que eu fiz? Eu coloquei um tom mais escuro aqui pra fazer umas oclusões. Eu coloquei um tom mais claro pra fazer um brilhinho especular, né? Eu fiz tudo isso daqui e aí você pode ver que a orelhinha já tá com uma cara mais anatômica. O nariz, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma referência aqui, ó, que chama Minha Cara. Eu tirei uma foto aqui. Vou pegar esse Guilherme. E olha só, que excelente cara de... Uma coisa que eu tô gostando de observar aqui no meu narizinho é que eu tenho, de fato, um brilho especular acontecendo aqui. Mas ele acumula aqui na ponta do nariz, ó. E ele caminha por essa ponte aqui, né? Não tanto, mas ele faz alguma coisa assim. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais escuro, ó. Só pra gente ter essa marcação. E como a gente tá fazendo também, né? Uma iluminação que vem da esquerda e uma iluminação que vem da direita, né? Eu tô achando que eu vou iluminar também essa porção do rosto aqui, né? Só pra ficar mais autêntico aqui com a referência que a gente agora tem pra se apoiar aqui da minha foto Guilhermeística. E olha só, né? Praticamente isso daqui já construiu o caminho pra essa porção aqui do olho. Tá vendo como a gente criou esse tom mais escuro só clareando o que tem em volta? Eu acho que tem uma coisa muito louca sobre isso que eu ainda tô tentando entender, sabe? Que é essa ideia de... Você consegue construir volumes de forma subtrativa e aditiva praticamente, sabe? É como se fosse algo assim que eu tô percebendo. Essa parte aqui da testa tá muito legal. O brilho dela tá bem fazendo sentido com o que a gente tá vendo aqui. Agora, tem decisões que dá pra fazer sobre esse cabelo, né? Sobre essa linha capilar aqui, né? Tem pessoas diferentes que vão ter estruturas diferentes aqui. Eu vou tentar fazer uma pequena entrada, mas não muito grande. E um pouquinho de... Só um pouquinho assim, ó. Sabe? Vou iluminar um pouquinho mais essa parte aqui do rosto. Talvez até recuperar um pouquinho desse tom que tava aqui embaixo, ó. E trazer ele um pouquinho pra cá. Aqui também dá pra ver que tem uma especularidade acontecendo, ó. Justo nessa... Nessa porção aqui da minha bochecha. Da minha fotinho. Nito! E eu vou tentar trazer ela aqui. Só que tentando manter esse... Firme queixo. Eu também tô achando... Que eu vou cortar a cara dele aqui. Eu acho que vai fazer sentido pra gente. E essa parte aqui tá muito clara. Vamos simplificar um pouco isso. E aqui eu vou dar uma leve clareada nesses tons... Médios aqui que tem nesse rosto. Sabe uma coisa que pode ser o nosso amigo aqui nesse momento? Algo que pode nos ajudar? É o que? Muitos artistas se sentirão um pouco insultados. Mas eu não ligo. É o Liquify. E agora com o Liquify, amigo. Ó, ele conseguiu reconhecer uma cara aqui, hein? Ó. He 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 he. Você sabe que o... O seu realismo, ó. Tá funcionando quando o Photoshop consegue perceber que tem um rostinho aqui. Então, eu gosto dessa ideia de descer um pouco mais o nariz. Gosto. Os olhos. Tem tamanho do olho? Tamanho do olho. Vamos diminuir um pouco. Não ajudou muito. É... Boca. Sorriso. He 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 he. He he he. Lábio superior. Lábio inferior. Largura da boca. Cara, olha que loucura. Formato do rosto. Ó. Que interessante. Isso é o que eu tô achando que ajudou aqui na nossa proporção facial, hein? Cara, olha que bizarro. Mano, que ferramenta louca. Aumentar o queixo. Então, antes e depois. Antes e depois. Antes e depois. Eu já gostei. Eu já gostei. Caramba. Que coisa interessante. Nossa, minha iluminação tá mudando aqui. Vamos lá. Putz. He 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 he. Desculpa. Então, vamos continuar as nossas sugestões e de leves modificações aqui pra gente tentar valorizar alguns dos elementos desse personagem. Eu vou colocar aqui como se fosse um leve tom mais escurecido na borda desse rosto. Só pra ver se a gente consegue vender um pouco desse 3D que tá acontecendo aqui. E eu também vou querer dar uma misturada entre essas duas transições aqui, ó. Que é a parte do... Da jugular, não. Do esternocleidomastóide. Eu acho que é ele aqui. Eu gosto dessa projeção que tá acontecendo aqui, ó. Mas acho que ela podia ser mais marcada. Fazer algo assim, ó. Beleza. Essa especularidade aqui também a gente pode afastar um pouco. Deixar um pouco mais fina. Não sei. Roupa é um negócio que depende muito de referência também pra você ter uma ideia melhor. É tudo, né? Depende de referência pra você ter uma ideia melhor. Então, o que eu vou sugerir aqui agora? Que a gente dê uma mudadinha no formato, na silhueta desse rosto. Então, o que eu vou querer? Uma parte aqui da sobrancelha. Um pouco, né? Da testa aqui um pouco mais fina. Pra gente poder trazer um pouquinho mais também dessa bochecha um pouquinho pra fora. E um pouquinho desse queixo aqui, ó. Tá vendo? A gente tá trabalhando mais... Agora, também, né? Eu tô indo numa direção que é um rosto mais anatômico, mais cranioso, assim, né? Uma proporção facial que é mais, sei lá, recorrente no que eu ando estudando. Mas pode ser que não seja a ideia, né? Pode ser que aquela estrutura facial fosse o desejado pra esse personagem. Então, eu não tô dizendo que necessariamente essas alterações aqui são melhoras. São sugestões aqui pra ver se... Como vocês poderiam estar fazendo também, né? Às vezes você tá sentindo que tem alguma coisa que não tá dando certo. Mas você não consegue identificar exatamente o que que é. Às vezes é algo assim que tá acontecendo. Certo? Eu ainda gosto de desenhar narizes maiores. Talvez tenha alguma coisa a ver com o ego. Eu não sei. O que eu vou fazer aqui? Eu quero demenuir esses olhos. Eu quero demenuir esses olhinhos dele aqui. Só pra ver se a gente consegue trazer uma proporção um pouquinho mais realista. Mas que não vai destruir o efeito original aqui do desenho. Vou fazer um shapezinho aqui assim. Vou pegar esse tom aqui e botar aqui embaixo. Beleza! E vamos dar uma bagunçada aqui na sobrancelha dele. Sobrancelha roxa. Então, lembrando, né, pessoal? Os atalhos que eu tenho mais utilizado aqui durante todo esse processo, né? É esse de selecionar as cores com alt. E só. A gente, basicamente, fez aqui uma harmonização facial, né? Foi isso que a gente trabalha. Foi esse a nossa grandiosa contribuição pra esse desenho aqui, né? Foi falar assim, ó. Proporções de rosto igual a do Lula Molusco. Foi só isso que a gente fez, sinceramente. Mas, às vezes, é exatamente isso do que a gente precisa. O Lula Molusco. Uma coisa que pode acontecer, né, é que essa estrutura de rosto, ela fica mais... Por ser mais máscula, ela fica mais velha também, né? Então, a gente dá uma afinada aqui. Pode rejuvenescer esse personagem pra gente, ó. Também vou colocar aqui uma linha roxa em cima dos olhos. E eu vou refazer um pouquinho esse olho dele. Só pra gente ver o que a gente consegue aplicar. E aqui eu vou tacar ali um zoom. Primeira vez que a gente dá um zoom tão forte assim, eu acho. E vamos fazer o seguinte. O que eu quero? Só reconstruir mesmo. Então, eu acho que dá pra gente ter uma íris bem fininha aqui, talvez. Eu vou pegar. Então, a luz tá vindo da esquerda. Então, o lado direito e esse lado aqui. O lado esquerdo vai estar mais escuro. Talvez até aqui por cima, né? Vamos pegar um laço aqui, ó. Não tava ali. Vamos refinar essa seleção. E eu quero borrar essa borda. Às vezes, essa parte do olho aqui borrada fica bem interessante. Então, vamos passar o brush da borrar aqui. E agora, este miolo, a gente pode caprichar, né? Caprichar no tom. Ok, ok. Esse outro daqui eu não sei muito bem. Tá bom. Eu gosto. Eu gosto. Vamos pegar um tom bem claro aqui, estourando de claro. E vamos fazer uma... Uma janelinha aqui. Bolinha. Vamos fazer bolinha. Bolinha, bolinha. Então, pra terminar, a última coisa que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou dar só uma... Uma clipadinha nessa roupa. E eu acho que ela funciona, assim, do jeito que ela tá aqui. Só que ela parece um pouco grandinha demais. Então, eu vou... Eu vou dar uma recortada aqui. E esse cabelo... Aqui que eu acabei sacaneando um pouco, né? Vamos diminuir esse flow de novo. Eu vou pegar esse tom de pele. E eu vou dar uma... Uma borrada, assim. E eu vou dar umas... Umas puxadelas pra dentro, ó. Espero que seja o suficiente. Pra gente fingir que tem uma raiz nesse cabelo aqui. Ok. Eu ainda sinto que ele tem uma cara muito brava pra não ter nenhum... Nenhuma... Um puxadinho aqui, assim. Então, eu vou botar um pouquinho disso aqui. Vou dar uma iluminada. Acho que nesse lado, nesse daqui, eu vou dar uma iluminadinha, assim. Só pra gente ter uma leve construção aqui de alguns... De alguns voluminhos aqui. Tô achando o nariz dele muito afiado agora. Tô com vontade de dar uma... Ok. Isso. É isso. Especularidade no lábio, talvez? Aqui, um pouquinho? Só um pouquinho? Sabe onde eu acho que tá merecendo uma luzinha dessa? Na canterola desse nariz, talvez? Eu acho que faz sentido. Eu acho que faz sentido. Mas não sei. Talvez faça sentido, mas chama muita atenção. Eu vou colocar também uma leve curvatura aqui nesse pescoço, ó. Aqui embaixo eu acho que tá ok. Aqui eu acho que eu quero um pouquinho mais. Eu vou deixar o rosto dele bem mais fino. Eu tô com... Porque eu tô sentindo assim, né? A gente pegou aqui um... Um personagem. A gente não sabe qual é a dele, sabe? Qual é a do design dele. Mas eu tô sentindo que ele pode ser um cara mais jovem. Então eu vou... Eu vou pegar aqui um brush bem fofo. E vou dar uma passada aqui em algumas partes do rosto dele. Pra ver se a gente consegue dar uma rejuvenescida nele. Que nem aqui, assim. E eu tô quase fazendo ele com o nariz diferente já. Tá com o nariz de avatar aqui já, praticamente. A única coisa que eu não tô muito feliz nesse momento é com a expressão da boca dele. Então eu vou fazer uma última viagem ao Liquify. E a gente vai pegar aqui, ó. E vamos dar uma leve... Modificada aqui na expressão dele. Pra ele ficar com a expressão talvez mais sóbria. Mais... Mais adequada ao... Ao personagem aqui. Ok, eu gosto. Eu gosto do que a gente fez aqui, gente. Então a ideia era dar uma demonstraçãozinha pra vocês. De pequenas mudanças que eu faria aqui na hora de organizar. Essas pinceladas de organizar. Essa separação desses valores aqui. A nossa referência do rosto Guilherme Místico. Ajudou muito a tentar escolher outros lugares pra colocar especularidade. Então, desde o começo do desenho. Já tinha um ponto aqui, né? Eu gostei dele. Eu quis adicionar outros cantinhos, né? Como esses daqui, ó. Que eu tô mostrando pra vocês. São outros lugares onde eu sinto que dava pra encaixar um pouco mais. Ficou parecendo de plástico agora. Dava pra encaixar um pouco mais de especularidade. Então a gente foi lá e forçou um pouquinho desses brilhos. Desse highlight ali naqueles lugares. Fizemos um pouquinho de revisão na anatomia da orelha. Fizemos um pouquinho de revisão na anatomia aqui do nariz. Especialmente junto com a nossa referência aqui. Eu acho que foi legal. Deu pra gente trabalhar um pouquinho nisso. Eu dei uma diminuída nos olhos. Uma mudada na proporção facial. Pra fazer algo que me parecia mais... Mais uniforme. Mais coeso. Depende muito da intenção do artista. De tudo isso que vai acontecer nessa hora. Do quanto que você vai esticar aí, né? Essa parte do personagem. Mas em questão de uso de cores. Escolha de tons. Eu gosto muito de coisas que estão acontecendo por aqui. Então vamos dar um antes e depois? Olha só. A gente mudou muito, né? O fator de quão realista tá mais agora, né? Só da gente chegar aqui e ir definindo outros pontos. Outros lugares pra gente observar coisas importantes. A referência de um rosto iluminado numa situação parecida com aquela que você tá querendo ilustrar também. É muito relevante. Me ajudou demais ter aquela minha foto aqui. Agora eu reparei que ele tá dando um sorrisinho, né? Bom. Ficou parecendo o Veditão, meu. Então gente, é assim que eu faria pra deixar esse rosto com proporções mais anatômicas. E pra gente ter um pouquinho mais de realismo nele. Se for esta, a intenção pode ser que não seja. Mas aqui tá alguns lugares pra você tentar refinar isso no seu trabalho. Se você tá buscando isso e não tá sabendo como é que faz. Primeiro, você vai ter que entender, estudar e desenhar muito a cara das pessoas, né? Isso é o primeiro passo fundamental que você vai ter que fazer. Mas depois é esse daí de fazer isso. Guilherme, eu quero aprender mais sobre isso, ó. Tenho dois cursos, um curso de desenho e um curso de pintura. E também tem um workshop chegando aí. Exatamente. No dia 26 desse mês, agora aqui, eu vou participar com a Kinoene num workshop online que vai funcionar aí com 4 horas de duração. E eu vou estar conversando sobre render, sobre pintura, pincelada, sobre edges, sobre toda essa coisa de como fazer um desenho finalizar. Como fazer ele ficar mais apresentável e como isso incorpora num processo criativo. Não é só botar textura de foto por cima. Tem mais coisa aí. Então, se você quiser mais 4 horas de informação muito deliciosa, se inscreve aí no link que tá aqui embaixo pra você não perder esse workshop. Beleza? Então é isso aí, galera. A gente se vê em breve. Valeu e falou!